Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos trazer top speed para vocês Primeiro top speed aí ó Dô 190 depois que a gente melhorou o motorzão aí, certo? Você acha que vai dar uns 180 por hora, Kleber, essa moto aí? Vai, tenho certeza que vai dar 180 por hora? Se não der 180, não vai fazer nada O que der mais é lucro então, né? Lucro, lucro, lucro Então fechou rapaziada, 190 moto montada, certo? Com piste, com tudo Só a moto não tem o retrovisor, do resto a moto tem tudo, mano Então a gente vai fazer o top speed dela aí Vamos ver se atingir mais de 180 E também vamos levar o 67 piratão Para fazer também o top speed Que a gente já fez todos os vídeos Entrega para o cliente E não mostrou top speed E o piloto, cadê o piloto? Foi embora Foi embora Foi embora o piloto? Foi embora Você que é o piloto que vai fazer o top speed? Ah, eu vou aí Você andou nas duas motos As duas motos tem praticamente a mesma cilindrada O 67 tem um pouco mais Mas é insignificante tanto que ainda tem a mais O que você acha que dá de velocidade? Ah, velocidade, essa eu acho que é a mesma coisa Você acha que as motos vai andar a mesma coisa? Tipo assim, se ela dá 185 Você acha que essa também vai dar 185? A diferença é que essa aqui tem um pouco mais de torque Entendi Não sei se é por causa da transmissão que é um pouco mais curta Ou pistão que tem mais pistão do que curso, né? Vai ter um pouquinho mais de torque Então vai dar bom E dá para a gente fazer mais um vídeo top Depois dos top speed Como? Não pega entre as duas Top speed com as duas ao mesmo tempo É, é Tipo assim, vai fazer o top speed Aqui ela vai sozinha, top speed Vamos supor 191 por hora Faz daqui 195 por hora Aí vai fazer um peguinho das duas Só falta que dá 200 Perder para que dá 190, né? Pensou? Mas aí tem que ver a questão do piloto, né? Então, rapaziada A moto que está aqui com o dono Léo E aí, Léo? Aceita esse desafio aí? Ah, vamos A gente vai fazer o top speed das duas motos Que é o vídeo que falta Que a galera está cobrando nós E depois a gente fazer um pega Vai ser na verdade o pega da amizade Que a moto que montou foi nós, né, mano? Autogiro montou a moto aí E o Léo o cliente E, ô, Léo, você está andando com a moto Já faz mais de 15 dias aí Como que está? Você está satisfeito com o trampo? Na moto Moto a filé? Top, né? Só que a gente fez uma Lembrando que essa moto aqui Era um meia-sete antigamente É, era um meia-sete É mesmo, essa moto você trouxe ela Era um meia-sete Ela quebrou Ela montou outro meia-sete Mas piratão Deu diferença? Ah, vocês querem que eu responda? Rapaziada Só que a gente, tipo assim Como as motos vão fazer top speed A gente colocou um cabrador responsa E também As motos estão no mesmo combustível As duas motos estão no combustível Metanol, MM Tá? Porque top speed Não é a gente fazer top speed na gasolina Nem no álcool É top speed a gente quer botar para arregaçar Tem muita negra aí que fala que é top speed Ah, mas ele está na baixada, Maricu Já viu top speed na subida? Não existe Top speed é o quê? Você vai pegar um penhasco E tentar soltar a moto Ver o máximo que ela corre Então, isso é um top speed Não existe fazer um top speed Subindo um barranco, né? Aí você não está fazendo um top speed Você está testando força do motor E outra coisa A gente vai também Não é de um penhasco É uma pista normal Normal Igual que os meninos Veio aí Certo? Londrina É isso aí Londrina E outra coisa A gente colocou o mesmo Praticamente o mesmo cabelador Essa moto que está andando o XR600 É o pai e o filho É o pai e o filho Ela está andando o XR600 No metanol M&M E aqui o 190 No XR400 No metanol M&M Praticamente os cabeladores Não tem muita diferença Não é porque aquela tem o XR600 Que ela vai correr mais que o 190 Não é porque ela tem um pouco mais de cilindrada Que ela vai correr a mais Tudo pode acontecer Exatamente Mas o foco desse vídeo não é o racha O foco desse vídeo é o top speed A gente vai fazer top speed de uma E depois top speed de outra Certo? Então bora pra pista aí Vamos fazer o primeiro top speed então Com o 67 Né neguinho? Vamos fazer com o 67 Porque vai ser a primeira passada na rodovia O 190 a gente já sabe o que vem Então a moto já está acertada Essa daqui se acontecer alguma novidade A gente vai ter que acertar ainda Então vamos dar atenção nela Fazer o top speed dela primeiro rapaziada Ó Como vocês viram aí A moto está com o XR600 Esse escapamento Nosso parceiro O Gans GRS Rapaziada Já vai no Instagram da GRS Certo? Está aqui a motoca Nó 190 está ali encarretado Ele vai ser o próximo Então o foco é agora O neguinho vai dar uma testada nela na pista Ver como que está E se der tudo certo A gente já vem para a GoPro já Fechou? Rapaziada Vamos fazer o top speed da moto agora O neguinho acabou de dar uma passada A moto deu o vão É isso mesmo O som da filé né negu bala? Vai não Depois você vê se está sendo É isso aí rapaziada Então o painel não vai lá com o neguinho O que a gente vai fazer aqui ó A gente colocou aqui o painel Que simula A velocidade de uma titã Então esse GPS aqui Speedometer Ele simula A velocidade de uma titã Então a gente vai testar uma titã Então a gente tem que mostrar A velocidade de uma titã Vamos embora então Vai É isso aí É isso aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai vir, cara, eu tenho 4 milímetros aqui que dá 180 por hora. Eu tenho 4 milímetros aí no álcool. Rapaz, ó, o importante aqui é passar na frente. Entendeu? Não é quem dá mais velocidade. Mas se você se sentir constrangido, né? Pode trazer a hora que quiser. Tá convidado. Então esse, rapaz, vai dar uma moto de rua, uma moto pra andar dia a dia. E a gente queria fazer um top speed de uma moto de rua do dia a dia. Porque essa aqui não é uma moto de corrida. Tem que entender isso. O 190 já é diferente. O 190 é uma moto montada, mas uma moto que foi feita pra corrida. Tem que ter uma moto também, Henrique. Não esqueceu disso aqui. Essa moto, ela tem de farol, tem de lâmpada traseira, painel. É uma moto de rua, mano. Carrega normal, mano. É, a moto em estator tem tudo. Já é diferente. A moto que não carrega nada. A parte do volante, ele é totalmente aliviado. É isso aí. Então não é uma moto. Vocês viram a diferença de uma moto que é pra... Agora que vai ser isso, Neguinho. Então a gente mudou o objetivo do vídeo. A gente vai mostrar. As motos tem praticamente quase a mesma cilindrada. Só que essa é uma moto de rua e aquela é uma moto de corrida. Porém, as duas motos montadas. Vamos mostrar qual que é a diferença das duas motos agora pra galera. Pela pista aqui, eu acho que aquela ali não vai fugir muito da velocidade não, viu? Ele vai ficar na casa ali do 190. Por causa que a pista aqui também não é aquela pista. Não colabora, né? E outro que eu tenho pra falar também. Só que assim, o pulo vai ser diferente. É, né? O pulo provavelmente acho que é um pouco mais rápido. Aí, rapaziada. Então, a gente acabou de passar uma moto original. Original de estética, eu falo, né? É um 67 piratão. Só que estética da moto do original, mano. A moto tem uma relação mais leve, mas só que a moto original. O que aconteceu? Da primeira pra segunda não entrava, mano. É mesmo? Eu vi que você deu um estômago, mano. Como é que você achou? 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 Rapaziada, então, ó. A gente tá com 190 aqui. 190 aqui, ele é diferenciado. Então, a moto tem volante aliviado. A moto tem... Não tem estator, tá? A moto não acende farol, não funciona nada. Essa aqui é uma moto montada, mas uma moto de corrida. Essa moto foi feita pra corrida. Enquadramento de comando aqui é pra correr. Lá no caso do enquadramento de comando é pro cara andar na rua, dar uns graus, tá? Aqui tem um CDI diferenciado. É tudo diferente. Então, a gente vai mostrar qual é a diferença das duas motos. Lembrando que uma é 190 e também é 7, mas tem praticamente a mesma cilindrada das motos aí. Tá, ó. É isso aí, rapaziada, ó. Também que o seu momento é um GRS, ó. Filézinho. Então, próximo vídeo, top speed do 190. Fechou, Negubala? Gostei, gostei. Vamos meter marcha aí. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado.